Apenas nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira foi possível ver o estrago que a tempestade desse domingo causou em Tubarão. Galpões de empresas no bairro Maitá de Cima ficaram completamente destruídos. Equipamentos e carros que estavam nos locais foram danificados. Pelo caminho era possível ver parte dos destroços. A Unisul também foi atingida. Uma árvore bloqueava a entrada no espaço integrado de artes. A biblioteca teve janelas quebradas e houve queda de algumas telhas no ginásio poliesportivo. A ponte Pêncio, que fica em frente ao prédio-sede da universidade, está interditada. Devido à queda de árvores e cabos de alta tensão, pelas ruas era possível ver muitas árvores caídas. As pessoas, durante a manhã, tentavam limpar a sujeira e consertar os estragos. Hoje, fazendo a limpeza, para amanhã, se Deus quiser, reabrir o estabelecimento. Foi nesse ponto que ocorreu a situação mais grave. Uma criança morreu após uma árvore cair em cima desse carro. Segundo informações da Defesa Civil, ela teria ficado presa sob as ferragens. O acidente que fez a vítima fatal ocorreu na rua Cândido Darela, no bairro Bom Pastor. A menina teria 7 anos de idade. Não há informações sobre outros feridos no veículo. Durante a manhã, equipes da Secretaria de Infraestrutura retiravam a árvore do local para liberar a via. Essa foi uma ação comum nessa segunda. Os bombeiros retiravam placas das ruas e também os cabos de alta tensão. A corporação montou uma força-tarefa no batalhão. Para auxiliar na reconstrução da cidade, houve reforço nas equipes. Fornições de Criciúma, força-tarefa de Criciúma, força-tarefa de São José e de Lages, que acabou de chegar aqui na região. Nós estamos com 74 bombeiros trabalhando aqui em Tubarão e Capivari, que foram os dois municípios mais atingidos. E aí E aí Obrigado.